No Planalto Leste, na ilha de Santo Antão, o incêndio que já tinha sido dado como extinto voltou a reacender esta sexta-feira e madrugada de sábado, portanto de ontem para hoje, de forma intensa. Por volta das três da madrugada, as chamas estavam controladas, porém requerendo vigilância permanente. O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo deixou um apelo no sentido de ter mais reforços para apoiar a situação que se está a tornar preocupante. A situação em Ribeirão Fundo, no Planalto Leste, está a tornar-se preocupante. Desde a madrugada de segunda-feira, a localidade tem estado em chamas constantemente. Esta sexta-feira, à noite, surgiu mais um reacendimento com vários focos de incêndio que só foi controlado por volta das três da madrugada deste sábado. O presidente da Câmara Municipal do Porto Novo falou dos estragos causados desde o primeiro incêndio. Tem sido uma semana bastante difícil. Na verdade, de domingo para o segundo, não teve o primeiro foco de incêndio. Ele põe para além de uma casa de família, desabitou aquele coberto de colo de palha, portanto, que ele queimou. O restante, essencialmente, eram pequenas ervas, mas era uma extensão grande. Infelizmente, ele deflagra agora, ele se vi bastante para arriba, consegui ainda chegar na zona já da habitação. Não tenho informação de pelo menos um caso também, que não tem pessoas permanentemente lá, mas foi também apanhado, um caso de palha. Ele chegou na outra, que é casa de família, que tem gente lá. Desde o primeiro momento, foi mobilizada toda a proteção civil da ilha. Por isso, Aníbal Fonseca pede mais reforços para substituir o pessoal no terreno que, segundo diz, estão exaustos. É dizer que, efetivamente, o pessoal está aí durante uma semana, e, portanto, já está exaustos, descansados, efetivamente, pelo que não te precisar, nesse momento, de reforço de proteção civil nacional. Esse é um apelo que não te fazer. Não tenho estado em contato com o comandante nacional. São Vicente tem estado desde, e também desde quinta-feira, mas não te precisar de reforço para substituir o pessoal todo. Portanto, esse pessoal de bombeiros que estão no terreno, mesmo os condutores que já fazem um número incontável de voltas, que precisar de algum reforço que é para depois continuar. Por causa das condições da ilha, o autarca portunovense deixa claro que é preciso apostar a informações para os bombeiros que são todos voluntários amadoras e diz ser necessário a criação de um verdadeiro serviço de proteção civil regional de Santo Antão para dar resposta a situações como esta. Bombeiros Santo Antão é tudo bombeiros voluntários amadores. E na planalte leste tem uma corporação. Mas tudo isto precisar de melhor formação, criação de verdadeiro serviço de proteção civil regional da ilha de Santo Antão, com comando eficaz, mas do todo de muito mais meios. Notícias de combater incêndio nas condições adversas e apenas, portanto, jatos de água. E claro que ele tem-se as limitações de meios, portanto, químicos, por exemplo, pós-químicos, que podia servir talvez de forma mais eficiente. Até o fecho desta reportagem, o incêndio estava controlado na fase de rescaldo.